Oi pessoal, o Arthur com sua barraquinha chegou em Jamar. O que será que tem de bom? Bora conferir! Você está no canal de Ofismun. Seja bem-vindo! Aproveite! Ah, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a gente corre muito pra trazer esse conteúdo pra você! Dá uma olhada nesse conjunto diamante brilhante. Uau, muito lindo! Tchau! 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 Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Caramba, esqueci a cauda! Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Cadê o Arthur? Uau, ficou mesmo lindo. Eles capricharam. Te vejo amanhã, fica com Deus, fica bem. Tchau.